Estou aqui em Aparecida, participante da 60ª Assembleia da CNBB. Há 15 anos já participo das assembleias. E é sempre um motivo e uma alegria poder estar aqui para reforçar a nossa pertença à Igreja do Brasil, com todos os bispos, refletindo, partilhando, trocando experiências, um procurando ajudar o outro, e isso nos faz mais fortes. Por isso, é um motivo que nos reforça a pertença à CNBB. Ela é realmente uma entidade que nos congrega, nos une e nos faz mais fortes. Por isso, manifesto a minha alegria e levo para casa sempre o motivo de estar aqui, pertencendo à nossa igreja, trocando experiências, e sempre com estudos, momentos de oração, momentos de estudos, que nos ajudam depois, na realidade de nossas dioceses, a colocar em prática aquilo que foi inspiração, que foram diretrizes, e que foi aqui momento de oração, de estudo e de partilha. Então, é com alegria que eu manifesto o fato de estar aqui hoje. Então, reze por mim, reze por todos os bispos, rezem pela CNBB, para que esta conferência com este colegiado de bispos seja sempre sinal do amor de Deus, principalmente no mundo de hoje e no nosso Brasil.